6 e 38, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, o Alfredo chega a trazer as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, a gente já começa falando de um furto, de um veículo, pelo menos a ocorrência foi registrada neste sentido, Alfredo Neto, nós tivemos aí uma ocorrência registrada, um homem, ele teria sumido com o veículo de uma propriedade e foi registrado como furto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos, isso Ana. O caso é meio estranho e foi registrado nesse final de semana na DEPAC, Delegacia 24 Horas. A vítima, um proprietário rural de 37 anos, procurou a Delegacia informando que durante a madrugada de sábado teria recebido a ligação de um funcionário, a qual seria até o momento ali de confiança, funcionário esse que estaria tomando conta da propriedade rural e durante a madrugada esse empresário recebeu a ligação do funcionário dizendo que teria ido até a sede da fazenda, pego as chaves da caminhonete de uma picape Ranger que estaria estacionada ali na sede da fazenda, aonde esse funcionário teria acesso por conta da confiança, pego a chave, entrado na caminhonete e deslocado para a cidade. Chegando aqui na cidade, Ana, durante a madrugada, o mesmo relatou para o proprietário rural que teria parado nas proximidades do cruzamento da Capitão Linto Mancini com a Avenida Filinto Miller, aonde teria sido abordado por um homem que estaria usando tênis, calça jeans, blusa, homem esse que teria anunciado o assalto e roubado a picape. Posteriormente, a vítima não teve mais contato com o funcionário, procurou a DEPAC, aonde registrou o boletim de ocorrência e o caso segue investigado pela Polícia Civil para poder haver aí as informações repassadas. Até essa madrugada, Ana, não teve atualização no boletim de ocorrência se essa picape foi recuperada ou não e vamos apurar se caso essa picape foi encontrada abandonada em alguma localidade, porque nesse final de semana, Ana, aproximadamente duas motocicletas com queixas de furto foram encontradas, abandonadas pela Polícia Militar em locais ermos de Traslagoas, mais apropriadamente ali próximo ao hospital regional, aonde criminosos estariam descartando essas motos furtadas depois de usufruir do bem de algum trabalhador, danificá-las e abandoná-las para que depois do trauma causado às vítimas, fique aí o prejuízo financeiro para esses trabalhadores arcarem e reporem as peças danificadas por esses criminosos, Ana.